É bonitíssimo! 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 Tendo em cima é barato, Senhor Que tem que virar as chaves que eu manto E o metro é o meu caminho, Senhor Tu não é assim mesmo somente, Eu vou correr o pé Eu só vou conversar o que eu estou A minha 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 ela É fácil, quero virar uma desacima, que me pareça o meu amarelo, e fazer de todos os manos gritos. É fácil, quero virar uma desacima, que me pareça o meu amarelo, e fazer de todos os manos gritos. Obracidro! 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 Vamos lá! 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 Amém. 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 O pessoal, quem que gosta de sangria? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que faz esta noite? Vamos lá subir. O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar, eu estou foda, não me esconde, porquê? Será que já tens outro par que é que faça esta noite? Tenho saudades de diamante de sair contigo pela noite fora. Vamos lá! Ai, 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 dá-me um beijo comigo sem contar as horas. E agora! Ai, 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 não me esconde, não me esconde, porquê? Não me esconde, porquê? Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde, não me esconde, porquê? O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar, eu estou foda, não me esconde. Será que já tens outro par que é que faça esta noite? Tenho saudades de diamante de sair contigo pela noite fora. Vocês! Ai, 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 dá-te um beijo comigo sem contar as horas. Ai, 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 dá-me olhar para dormir nos teus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde, não me esconde, não me esconde. O que é que vais fazer esta noite? Canhão na portada? Dormida? Hoje é dia de festa? O que é que faz esta noite? O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar, eu estou foda, não me esconde. Será que já tens outro par que é que fazeste noite? Tenho saudades de diamante de sair contigo pela noite fora. De quem? Ai, 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 dá-te um beijo comigo sem contar as horas. Ai, 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 aqui de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. O que é que vão fazer esta noite? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Marceira, meu novo corpo não responde Será que já tens de honrar o que é que faça esta noite? Tenho saudades de te amar, de sair contigo pela noite fora Vai lá! Ai, 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 dá-lhe um ajoir sem contar as horas Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços Vai, ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Quero bailar contigo pela noite fora Vai lá! Vai lá! Ai, 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 dá-lhe um ajoir sem contar as horas Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor E bailar contigo pela noite fora Ai, 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 dá-lhe um ajoir sem contar as horas E agora Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Nada! Esta noite é só bailo, é só bailo Vamos lá! Agora vamos lá romântica, pessoal! Vamos lá! Música 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 Todas as fitas são premiadas, vão-se inscrever-me, está bem? Ainda há fitas para vender. Olha lá, que é para o bailatinho a ser bonito, com muita gente. E agora, como estamos no Alentejo, vamos lá. Eu sou um cowboy, Alentejo. Bora! Eu sou um cowboy, Alentejo. Aperto com o meu braço e o meu braço motivou. Há festas tiros, volta-te a ser amado, ao tempo já se foi. Eu sou um cowboy, eu sou um cowboy, não cago no meu braço, com um laço de jovem. Eu sou um cowboy, eu sou um cowboy, faço sete dias de amor, para cantar a minha amada. Aperto com o meu braço e o meu braço e o meu braço de jovem. Aperto com o meu braço e o meu braço e o meu braço de jovem. Aperto com o meu braço e o meu braço e o meu braço e o meu braço e o meu braço. Aperto com o meu braço e 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 o braço e o meu braço e o 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 Tchau, Maria. 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 Tchau, Maria.